Fala, meu povo! Vamos reagir... ...Costo Oeste e não é que os caras estão fazendo a mesma coisa que fizeram nos outros anos anteriores, só que agora a gente tem a internet e está tendo uma velocidade maior aí nas notícias, né? Porque o arrozão ainda nem começou, só está na articulação ali, ó. E a gente já sabe de toda a verdade, a gente já sabe o que está acontecendo, né? Só não pode falar ainda, porque precisa haver a investigação, precisa individualizar cada um, né, poderoso chefão? Precisa ter individualização, então ninguém... Eu não estou vendo ele dando 24 horas para esses caras aí se explicar de onde que eles tiraram tanto papel para conseguir entrar aí no leilão desse arrozão, né? Vamos lá assistir esse vídeo, deixe seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. O leilão de arroz importado realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento na semana passada despertou a atenção do Congresso. As transações realizadas por empresas sem tradição na comercialização de arroz levantaram suspeitas da oposição. O deputado Luciano Zucco, do PL, iniciou a coleta de assinaturas para a criação de uma CPI para investigar a compra de 263 mil toneladas de arroz pelo governo Lula. Zucco afirma que há indícios de possível fraude com o uso de empresas de fachada. Arremataram um leilão, uma fabricante de sorvetes, uma mercearia de bairro especializada em queijo e uma locadora de veículos. Segundo o deputado, depois do mensalão e do petrolão, poderemos ter o arrozão do PT. Por que, Silvio Naval, toda vez que a gente fala em possível instalação de uma CPI, me dá um certo arrepio, queria ouvi-lo. A gente sabe que CPI vira uma grande usina de manchetes, muita gente querendo aparecer. Seria um instrumento adequado para investigar o que efetivamente aconteceu nesse leilão da semana passada que falamos tanto aqui no programa, Silvio? Não precisa nem ir muito longe. A gente pode mostrar a foto mais uma vez? O comentário é a foto. Se você olhar para essa foto, essa é a principal arrematadora do leilão. Esse, no caso, é o deputado Zucco. Mas essa é a principal arrematadora. É a Queijo Minas. Numa outra foto publicada, que eu estou vendo aqui, tem ali um cartaz enorme. 20 ovos a R$ 11,90. Ela faturou a importação de 147 mil toneladas. 147 mil toneladas a 736 milhões de reais. Quem está nos assistindo sabe o que está acontecendo. Olha a foto, olha o valor. 736 milhões de reais, 143 mil toneladas. A outra é uma sorveteria. Gente, vou começar. O Brasil não precisa importar arroz de ninguém. Não precisa. Inclusive porque a desculpa é a tragédia, a catástrofe gaúcha. Só que a colheita já havia sido feita antes da tragédia. Ainda bem, graças a Deus. O arroz já tinha sido recolhido. Portanto, é mentira dizer que vai faltar arroz. Não vai faltar arroz. Número dois, é política pura o que está sendo feito. Está sendo praticada política pura. O saquinho do arroz leva o selo do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Que é aquela pasta criada. É a pasta do MST. É um ministério que o PT, sempre que assume o poder, ele recria. Agora está lá o Paulo Teixeira para atender os interesses do MST. Cuidar do INCRA e cuidar agora neste governo também da CONAB. Que é chefiada pelo seu Edegar Preto, que nós já contamos a história aqui. Filho do Adão Preto, ex-deputado, fundador do MST Gaúcho. Ligado ao MST, que só está lá porque perdeu a eleição para o governo do Rio Grande do Sul. Bateu na trave. O Eduardo Leite acabou superando ele por poucos votos. E foi para o segundo turno contra o Onyx Lorenzoni. Bom, é. Saquinho de arroz. Um arroz que não é o arroz carro-chefe, carro de entrada da mesa do brasileiro. Não é um arroz que o brasileiro está acostumado a consumir, que vai parar na prateleira, não da sorveteria, mas do supermercado, não da queijo Minas, mas do armazém, por um preço muito barato. Provavelmente, pode ser que seja consumido, se chegar. Se chegar. Porque essas imagens mostram indícios de picaretagem. Essa é a palavra. Aí cabe ao Tribunal de Contas da União e à AGU. Isso o seu Jorge Messias não está preocupado, né? A Advocacia Geral da União se pronunciar, virar público, esclarecer tudo. Isso ele não está preocupado. Ele está caçando fake news por aí, né? Pois é, Ana, a gente está acompanhando aí na tela a embalagem desse arroz aí importado pelo governo federal, que vai ter o nome estampado aí do governo pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e também Ministério de Agricultura e Pecuária. Está aí, então, o arroz Brás, né? E aí a gente sempre se pergunta, né? Cadê o Tribunal de Contas da União? Cadê o Ministério Público para investigar, como bem disse o Silvio, esse leilão? O filão do arroz que ocorreu na semana passada, repleto de indícios estranhos, para dizer o mínimo. E cadê a turma que assinou a cartinha pela democracia? Cadê os conservadores constitucionalistas? Cadê os liberais que fizeram o L? Não, porque agora, dessa vez o Lula, diante do outro candidato, nem falavam o nome do presidente Jair Bolsonaro. A democracia será salva. Então, Paula, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, isso tudo a gente sempre olha, né? Com uma certa desconfiança, porque tudo isso faz parte do sistema. Agora, não dá para a gente esquecer das pessoas que disseram que o Lula 3.0, depois de tudo que a Lava Jato mostrou nos últimos anos, tudo! A Lava Jato mostrou as vísceras dos esquemas corruptos do PT e do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para o mundo. Nós, hoje, somos medalhas de ouro no maior esquema de corrupção de qualquer democracia no mundo. Então, em 2022, não dava para assinar cartinha pela democracia e dizer, não, mas agora vai, dessa vez vai ser diferente, porque a eleição não era. entre o atual, o então presidente Jair Bolsonaro e um terceiro candidato, a tal terceira via, que mesmo as terceiras vias nem eram terceiras vias, mas vamos supor que uma pessoa nova, com uma proposta diferente, não, nós vamos votar na proposta diferente, nós queremos dar um outro caminho para o Brasil. É válido, é parte da democracia, mas esses mesmos conservadores, defensores da liberdade, da democracia, da constituição, das leis, da ordem, eles disseram que o Lula seria melhor, o Lula que todos nós conhecemos há muitos anos. Mensalão, petrolão, covidão, agora vem o arrozão, ou arrozgate, como queiram, porque aqui vai chegar o arrozgate. Então, Paula, onde estão essas pessoas? Agora, é impressionante, você passa os olhos aqui nessas empresas, as empresas que têm capital entre 80, 90, 100 mil reais, e compraram 300, 400 milhões de arroz, 700 milhões, como o Silvio disse, e aí você pensa, será que eles pensaram, ninguém vai checar isso? Porque não é possível isso não levantar suspeita de fraudes ou indícios fortíssimos de irregularidades graves. Será que eles pensaram, ninguém vai checar? Ou se é a mais absoluta certeza da impunidade com o judiciário tão aparelhado? Augusto. É também o o fato de que ele sofre, 999 em cada mil, estou fazendo um cálculo otimista, petistas sofrem da mesma doença, Ana, do Sérgio, que tem o Sérgio Cabral. Ele contou, pelo menos ele confessou, eu tenho vício, eu sou viciado em Romar. É vício. Tem duas coisas, passou as chances na frente, eles entram. PT entra, o Lula, meu Deus, o Lula vai por acaso repreender alguém por furto? Não dá. Não dá, o Sérgio vai reagir com uma gargalhada. Lá ninguém pode chamar atenção de ninguém. O PT, durante 10 anos, é que se fantasiou, ele tinha um monopólio da virtude. todos eles se juntavam num centro de virgens, todo o diretório era um centro de virgens do PT, até que se descobriu o tremendo bordel que eles tinham em Brasília, com sucursais pelo Brasil inteiro. Eles roubaram até no lixo. começaram a roubar nas prefeituras com lixo. E aí foram em frente, e produziram o maior escândalo de corrupção da história, que foi o Petrolão. Então, imagina, isso pra eles é troco. Isso aí. Claro que ia dar. E eu não sabia que tinha uma sucursal tão ativa aí do consórcio no Amapá. Uma coisa incrível. O Amapá não sabia que tinha arroz, lidava com isso. Até o cara que vende queijo, ele tá nessa. É o Estado que tinha o Sarney como representante, aí tira o Sarney e põe o Randolph. Tô acertando? É o Amapá, né, que faz isso. Então, me aparecem aí indícios disso. Isso aí são as chamadas provas robustas, contundentes. Isso aí, se qualquer delegado mais criterioso chega pra esse grupo aí, diz, olha, tá preso. Ergue as mãos aí e vai pra delegacia mais próxima sem reclamar. É só da voz de prisão. Mas eles têm certeza da impunidade, por quê? Porque o Lula tem uma capivara de assustar dirigente do PCC. Uma pergunta que fica, Augusto, é armazenagem, onde é que vai ser estocado esse arroz e escoamento? Como é que vai funcionar a logística de distribuição desse arroz? Por onde ele vai chegar e como é que vai ser essa distribuição? Só isso... Põe sorvete, tem sorvete ali. Pote sorvete? Tira o sorvete, põe o arroz naqueles... Muracos. Essa história lembra muito aquela compra durante a pandemia dos respiradores que depois nunca chegaram e descobriram que era empresa que fabricava produtos derivados de maconha. E aí, quando perguntaram para o Rui Costa, atual chefe da Casa Civil, então, governador da Bahia e líder do consórcio do Nordeste, ele falou, eu não falo inglês. Portanto, ele não entendeu o significado de ramp care. É assim que começa e aí sempre termina em nhão, em aumentativo, como a Paula disse. Mensalão, petrolão, covidão, espero que não venha aí o arrozão. Até porque do covidão também resta outra pergunta. Até hoje, ninguém nunca conseguiu me explicar por que a Araraquara foi parar no consórcio do Nordeste. É isso aí. Mais uma pergunta sem resposta, né, Silvio? Deixa eu aproveitar aqui antes de chamar o Caut para registrar que são mais de 93 mil telas nesse momento acompanhando o Oeste sem filtro, além das rádios, web rádio, esse leilão aí do Arroz Brás tem até setembro para entregar, né, os lotes de arroz. O Silvio falou aí onde que vão estocar, distribuir, falamos de impunidade, quer dizer, já alguns políticos entraram, pediram ao TCU, denunciaram aí esse leilão, pediram uma investigação e, enfim, tem tempo, né, até setembro para tentar talvez anular os efeitos desse leilão, Carlo Cautio, que não dá para esperar muito. Aí já pode dissolver. Pois é, não, daqui a pouco vamos pegar o arroz e entregar nas cuecas, né, que nem os dólares dos deputados do PT, porque não tem jeito. Assim, é muito simples, não vai ter arroz importado, não vai ter importação de arroz, isso aqui é uma palhaçada, os caras ainda são ignorantes no falar inglês, além de ser bandido, é burro também, porque não entendem que a gente, 30 segundos e de casa verificamos essa maracutaia. Vou pedir para o Binha mostrar como funciona o jornalismo de verdade. É só ir no site do governo federal e entrar no sistema de habilitação, de registro, de rastreamento, de atuação de intervenções aduaneiros, ou seja, quem pode importar no Brasil e quem pode exportar no Brasil. Está tudo registrado. Mostra outra imagem, Binha, só para a gente ver como funciona isso. É só ir, é público, qualquer pessoa de casa pode fazer isso. Vai no sistema radar do governo, coloca o CNPJ dessa empresa do queijos do Brasil, essa empresa de queijos, queijo Minas, que fica em Amapá, queijo Minas de Amapá, coloca o CNPJ deles e verifica quanto que eles podem importar no Brasil. E a gente dá uma olhada, volta lá, Albinha, só para a gente dar uma olhada. Esses caras deveriam importar 700 milhões de reais de arroz. Eles podem importar por ano uma modalidade limitada a 50 mil dólares, que na cotação de hoje, o dólar que está nas estrelas, não chega a 300 mil reais. Ou seja, essa empresa que foi deferida em junho desse ano, em maio desse ano, aliás, ela conseguiu obter essa autorização, ela vai poder importar ao longo de 24 e inteiro 50 mil dólares. Esse arroz vai chegar como? Com catapulta até Amapá e depois eles põem lema para cá? Ela não pode, é proibido, o governo não permite. Ela conseguiu se cadastrar no sistema do governo, ela conseguiu participar do leilão, ela conseguiu ganhar o leilão e ela ainda vem com a cara de pau dizendo que tem uma expertise, que ela tem experiência no varejo, na importação, na exportação. Isso é bandidagem ou na melhor das hipóteses é uma palhaçada porque não é, assim, mesmo querendo, eles não vão poder importar esse arroz. Esse arroz não existe, esse arroz não existe e não vai chegar até o Brasil. Essa e outras também, tem algumas que tem um pouco mais, algumas que tem um pouco menos, mas essa é o epicentro do escândalo. Bom, pessoal, é isso aí, né? O arroz, então, segundo Carlo Cauti, não existe. Vocês acham que eu vou acreditar no Barbudinho ou no Carlo Cauti, mano? Jornalista top de linha, inteligentíssimo, e ele não fica puxando sardinha, não, só para um lado, né? Ele não é aquele cara bolsonarista, ele é aquele cara neutro. Eu percebi ele, ele é um dos poucos jornalistas que consegue ser neutro, né? Geralmente, alguns puxam mais para um lado, mas geralmente os de direita, eles falam mais a verdade. Falam bem mais a verdade, né? E aí o Carlo Cauti, ele consegue ser bem neutro mesmo. Então, o arrozão não iria chegar. Por que que não iria chegar? Como iria chegar? Onde iria chegar? Como iria ser estocado? Ô, gente! Como a população é bobinha e acredita nas armadilhas dos caras, né? Como é fácil para os caras enganar o povo brasileiro? Sete bilhas! Sete bilhas! O que esses caras fariam com sete bilhas? É por isso que eles querem continuar aí para sempre, gente. Para sempre. É muito papel, gente! Olha a facilidade que os caras têm para liberar sete bilhas. Pouquinho para mim, pouquinho para tu, pouquinho para você, pouquinho para lá, pouquinho para cá. pouquinho entre aspas, né? Esse pouquinho que eu estou falando aí muda a sua vida e a sua geração. É isso. Se você for uma pessoa inteligente, né? Não for igual um cara que ganhou aqui na Mega... uma vez que mal ganhou, ele não foi nem em casa, já foi direto para o aeroporto, para Dubai. Fiz ficar dois anos em Dubai, de repente, recentemente... ô senhor, o senhor está falido, tá? Mas como eu ganhei na Mega... Não, mas acaba, moço. Acaba. Se você gastar assim, desempreadamente, acaba. Você tem que ter investido. Tem que investir, né? Se a pessoa souber investir, aposenta aí todas as gerações dela. e é muito fácil investir com o papel, né? Você está doido, né? Facilidade. Investir e gastar menos, mas... é muitas bilhas que esses caras iriam pegar. Eu acho que não vão, né? Tomara que não peguem. Eles acham que estão lá nos anos 2000. Não está, Barbudinho. Não está. Hoje em dia, você piscou, tem alguém te filmando. Você apareceu na rua, olha lá o Barbudinho, ó. Olha lá o Barbudinho, Olha o L, L de lá. Né? Dram. Olha o L de ladram, lá. Olha lá ele. Lá ele, né? Não pode chamar o Barbudinho, né? É. De lalão. Mas é, né? Mas é. Todo mundo sabe que é. E aí, os caras tentaram fazer isso aí à luz do dia. Pegou... Nenhuma empresa grande quis entrar na bocada, né? Não, vou entrar nisso aí não. Não sei vazedar igual a Lava Jato. Vou entrar nesse trem não. Foi lá, pegou uma pequena, foi nas pequenas, Isso vai ter que... Deu seis aqui mesmo. Vamos tentar passar. Vai que passa. Se passar, vocês estão feitos. Se não passar, não vai dar nada para vocês. Aí, provavelmente, não irá passar, né? Urgente. Fábio Marçal é ameaçado de morte. Será que tem algum vídeo, ó? Vamos ver aqui se tem alguma coisa. Será que é esse vídeo aqui? Motorista tenta atravessar. Deixa eu ver. É, não tem. Eles falam, veja o vídeo, mas não tem o vídeo, né? Não tem. Como esperado. Pega fogo, partida de Artulira, entra no STF contra medida provisória do governo Lula. País europeu pode proibir redes sociais para adolescentes menores de 15 anos de idade. Olha, menores de 15 anos tem... não é proibir redes sociais, né? É proibir certos aplicativos, certas coisas, né? CPI do arroz do Lula já está próximo de 100 assinaturas. Essa nós queremos ver. Vamos ver aí. Vamos ver se esse arroz ia chegar mesmo, né? Tchau. Tchau. Tchau.